Ai, canta-la que eu te prometo, ai, responde ao que eu souber. Ai, canta-la que eu te prometo, ai, responde ao que eu souber. Ai, eu não sei com quem me meto, ai, vou ao que a fortuna vem. Ai, eu não sei com quem me meto, ai, vou ao que a fortuna vem. Ai, já que me pedes que eu cante, ai, vou-te fazer a vontade. Ai, já que me pedes que eu cante, ai, vou-te fazer a vontade. Ai, eu não sei que gosto bem, ai, ouvir-te cantar quem não sabe. Ai, eu não sei que gosto bem, ai, ouvir cantar quem não sabe. Ai, não canto por bem cantar, ai, nem por boa fala de. Ai, canto para dar que falar, ai, a quem não tem que dizer. Ai, canto para dar-te a falar, ai, a quem não tem que dizer. Ai, cantar, vai eu cantar mal, ai, cantar de toda maneira. Ai, cantar, vai eu cantar mal, ai, cantar de toda maneira. Ai, eu sempre ouvi dizer, ai, cantigas não vão à feira. Ai, eu sempre ouvi dizer, ai, cantigas não vão à feira. Obrigada, reim.